Hoje se inicia um novo desafio aqui no mundo de One Piece Eu tenho o objetivo de me tornar o rei dos piratas sobrevivendo em apenas um bloco Ou seja, isso vai ser muito difícil Então vamos começar a nossa jornada aqui no mundo de One Piece em apenas um bloco É, como vocês já viram aí no início, tudo vai começar aqui nesse apenas um bloco Eu já tenho várias opções pra estar escolhendo aqui de início Que no caso é pirata, marinheiro, caçador de recompensas e revolucionário Mas o meu desafio é eu conseguir me tornar o rei dos piratas sobrevivendo em apenas um bloco Então eu vou escolher aqui o pirata, boa, já ganhei o chapéu de pirata E minha família é Roronoa Uh, e minha raça é a Lunária também Então eu tô bem de raça e de família também A profissão, eu vou estar escolhendo o médico e ele já tem o cartaz de procurado com o Zoro Que ironia, eu sou o Roronoa e vou caçar o Zoro Enfim, então vamos começar aqui a quebrando esse bloco, né, pra tentar aumentar o local que eu vou sobreviver Então eu acho que a coisa crucial é eu ficar aumentando aqui dos lados Ai, como que eu vou sair daqui, Jesus? Onde você tá? Ai, meu Deus Você tá numa cerca? É isso aí, cara Cara, o que você tá fazendo no meu mundo, velho? Ah, não me pergunte, eu vim jogar um bloco e eu nasci em cima de uma cerca Cara, calma aí, deixa eu só então fazer uma marcação Eu vou aumentar aqui o espaço e você tenta pular, pode ser? Ai, será que eu vou tomar dano de queda, mano? Cara, eu arrisco a dizer que não, né, mano? Ai, eu espero que não, né, mas eu nem criei meu personagem ainda, cara Eu acho que você é pirata, hein, o que você é? Pô, eu sou pirata, meu objetivo é me tornar o rei dos piratas vivendo aqui nesse bloco, cara Ai, meu Deus Então só porque você é o pirata e você é o marinheiro Ah, você vai me atrapalhar ou vai viver junto? Ah, vamos viver juntos, né? Eu sou o Kobe e você é o Luffy Ah, demorou, você pegou alguma raça, mano? Mano, vou ver agora Ah, eu sou raça humana, é verdade, né? Nossa, se você fosse Skype ou Lunar, você conseguiria pular Mas tenta pular aqui, eu acho que você não vai tomar dano de queda, não Beleza, vamos lá e vai Ui, ai Como? Você sobreviveu, mano? Eu sobrevivi, eu tô vivo, tô vivo, tô vivo, cara Mano, eu já tenho um plano, cara A gente tem que sobreviver aqui, tá ligado? Aham Porém, esse daqui não tem espaço pra nada Eu acho que a primeira coisa a se fazer é fazer uma arinha pra farms ou fazer o modo história O que você acha, mano? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar bloco Consegue dropar os blocos aí pra mim, pelo menos, pra eu ir aumentando, cara? Valeu, mano Tamo junto, mano, eu comecei com o olho aleatório aqui também, ó Qual olho você vai pegar? Vamos ver Não sei, vamos ver e... Mano, já pensou? Uh, esse é o que? Do Mihawk? É do Mihawk Boa, cara Ô, eu sabia que eu sou a família Roronoa, mano? Roronoa? Aham, você é qual família? Eu nem vi a minha família, calma aí, deixa eu ver Ô, cara, você não deixa eu pegar um bloco, mano Você é muito egoísta, cara Galera, eu acho que ele só me abandonou, cara Que que é isso? O cara caiu, mano Bom, mas como eu não tenho tempo pra perder, né? Eu vou continuar aumentando a ilha E olha a mensagem que eu recebo desse cara, mano Que maluco bizarro Já que eu tô sem meu companheiro Eu vou tá esticando esse daqui pra cá E desse lado eu vou fazer a área de farms Prontinho, galera Tá feita a minha área de farms Como ainda não tá nascendo nenhum mob Porque esse espaço é um pouco pequeno Um pouco não, né? É muito pequeno Tem uma forma onde eu posso tá ganhando XP, points up e etc E tá ficando mais forte E essa forma que eu falei É pegando missão aqui do modo história E olha isso, já apareceu aqui os piratinhas Nossa senhora, espero que eu consiga derrotar eles Porque se eu derrotar esses piratas Eu vou ficando mais forte, talvez É, eu concluí a crash e eu não ganhei nada de outro E você voltou, amigo? É, eu vou ter Eu tive alguns pequenos problemas com o Enel aqui Com o Enel? É Por que o Enel? Porque eu não paguei energia pro Enel e ele curtou na minha casa Tá, tá explicado Bom, Gabs Eu não sei qual é a sua profissão Mas a minha profissão aqui Ela é médico Então eu consigo tá me curando Tá, cara? Qual a sua profissão é? Cara, eu nem escolhi profissão ainda Pô, a gente pode se ajudar Ah, o que você faz? Pegar um cozinheiro pra dar alimento pra nós Hum, cozinheiro, tem que agachar pra mudar, né? É, agacha e muda Vamos lá, então Agachar aqui, cozinheiro Aham Ah, eu espero que seja isso aqui É uma marmitinha, né? Um potinho de comida Isso, isso, isso Então foi Ó, aí eu dropo seringas pra você E você dropa comida pra mim É, o que eu faço pra pegar comida? Mano, você vai ter que ir lá no soquinho E apertar a profissão duas vezes Que é desse jeito que você vai tá pegando a sua profissão E toma, comida Mas é... Uh, boa, valeu, mano Agora a gente vai ter alimento pra... Nossa senhora! Não, sua comida me deu força, cara Eu sei, cara Minha comida é boa Deixa eu ver aqui Agora até pra fazer o modo história Deixa eu ver Cara, o modo história A missão 1 eu fiz com um pouco de dificuldade Vamos ver a 2 Nossa, cara Olha isso Sua comida é muito boa, Gabs Ah, eu sei, meu pai é cozinheiro profissional, mano Mãe ensinou bem Ô, Gabs, olha ali, Gabs Ah, não, tá nascendo marinheiro Aham Eu vou derrotar eles, mano Pra tá upando, cara Beleza Eu tô quebrando aqui Eu tô com bastante bloco já Cara, você acha que eu consigo derrotar eles? Porque se eu bater em um, vem todos Olha isso Ai Tá minha sopinha, sim Você já tomou minha sopinha? Não, eu esqueci dela Gabs Ih, é, é Crazy, meu Deus Deu ruim Calma aí Eu vou tomar sua sopa agora Desculpa, cara Eu esqueci da sua sopa Tomei a sopa Nossa, sua sopa é muito boa Caraca Eu sei, cara Que isso, mano Você tem uma sopa muito boa, mano Ah, você gosta da minha sopa, né Eu gosto, mano Chega a ser um absurdo, cara Que isso Oi, cadê Eu achei tempo aqui Deixa eu ver Nossa, Gabs Eu acho que eu vou conseguir upar um pouco, mano Você vai conseguir upar um pouco? Aham Eu consegui fazer 4.8 up Vamos ver de XP aqui Consegui fazer 5 de XP e 4.8 up, mano Eu acho que com 4.8 up acumulado Nossa, já tô no nível 6, cara Boa E eu acho que aqui o nosso bloco upou, mano Upou? Por quê? Ah Porque agora tá vindo pedra e minério E antes não tava vindo Isso é bom, cara Ô, Gabs Sabe o que vai ser melhor ainda? Você tá falando de minério? Tô Olha essa caixa misteriosa Ai, meu Deus Olha aqui Olha aqui Mano Quanto minério, velho Ô, Gabs Eu quero jogar um desafio pra hoje, então, mano Que desafio? O nosso desafio vai ser nós chegarmos no nível 10 ainda hoje Ô, Gabs Aqui na frente vai ser o cara da CP9, mano CP9? Uhum Será que eu consegui voltar ele? Então, isso que eu ia perguntar agora Será que você consegue? Cara, eu não sei Mas, ó Eu vou te dropar aqui um pouquinho de point up Teto pra mim Pra eu não ficar com tudo E XP É pouco, mas é o que eu tenho, tá ligado? Uh, isso aqui já ajuda já Aqui, ó Vou usar Demorou E você tem uma sopinha aí milagrosa também? Sopinha milagrosa? Ah Claro que eu tenho aqui, ó Mais sopinha pra você E eu tenho um tipo diferenciado também Deixa eu ver Qual é o tipo diferenciado? Eu tenho essa aqui Que eu não sei o que faz Uh, será que ela é mais forte? Deixa eu ver Ela parece ser mais recheada Deixa eu ver Uh, ela é mais forte, Gabs Acho que você upou como cozinheiro, mano Ó, veio uma diferente agora de novo Que é o arroz e a grega Mas mesmo assim, Gabs Vai ser impossível derrotar esse cacu, eu acho Ah, cara Eu te ajudo aqui, ó Não, não derruba, não derruba Não derruba Calma, calma Calma Tem uma estratégia, talvez, dos dois blocos Você consegue colocar dois blocos aí em algum lugar? Três blocos Três blocos Três aqui Beleza? Sai daí, Gabs Sobe Gabs, eu vou ter que dar uma olhada nele É só você subir Aê, boa Gabs, agora é só a gente farmar sim E ele foca em você, não foca não? Mesmo se eu bater nele, ó Foca, foca em mim Dá pra gente derrotar ele e rachar Nossa, tá começando a nascer muito mob aqui, cara Ah, você que mate aqui sozinho, eu vou farmar Nossa, tá vendo como você é, mano? Ah, vou farmar pra nós, aumentar as ilhas, né? Não, demorou Se você for aumentando, o tamanho já tá ficando bem favorável, cara Gabs, ele já vai virar já já girafa, mano Vai virar girafa? Vai, olha isso aqui Ele já tá com a vida amarela Só que quando ele vira girafa, se eu não me engano, a vida dele enche E a hitbox, ele aumenta ou não aumenta, não? Não, acho que não Espero que não É que ele vai ficar maior, né? Ele virou girafa Não, não aumentou a hitbox E a vida dele também não aumentou Só aumentou a resistência Antes ele tava tomando 30 de dano Agora ele tá tomando só 15 Gabs, ele vai ser derrotado, Gabs Vai, vai até quase Cuidado aí Nossa, ele me derrubou Uou, boa, deixa eu ver Eu peguei 20 point up, você pegou um pouco? Eu peguei só fragmento, só Ah, então tá ótimo Vou fazer aqui point up Nossa, deu só dois point up, cara Meu Deus, tá difícil de tração Ó, um pra você e um pra mim Nossa, é, tá muito difícil essa situação, Gabs Crazy, mano, nós temos um vendedor ali na frente, velho Vendedor? Putz, é de espada Tem muito pirata aqui também, cara Nossa, vamos... Ah, aí você traz eles pros nossos spawn aqui, cara Óbvio Você é péssimo, mano Eu não tenho modo que nem você E eu tô com o meu modo de equipado sem querer Ai, não deixa eles cair, não deixa eles cair Você já derrubou um, né, miserável É, eu derrubei três Nossa, tinha três, cara Ô, falando isso, quanto de dinheiro você tem? Cara, eu não sei Eu acho que eu não tenho nada Nossa Pô, Gabs, a gente tá pobre, mano Acho que ela vai ter que fazer bico Além de tá aqui em um bloco, estamos pobres também, cara Bom, se a gente tá em um bloco, significa que a gente não tem muita coisa, né? Não, isso é verdade Cara, eu tô começando a achar que eu consigo derrotar um Zoro, mano Um Zoro? Se a gente derrotar o Zoro, com certeza chegamos no nível 10, cara Mas como tu vai derrotar ele? Aqui, ó Ele só tem mil de vida Não, não, com certeza Não, com certeza a gente derrota o Zoro Calma aí É só ficar batendo nele aqui Isso, come a sopinha, com certeza Ele pegou as espadas Já pensou se ele dropa a espada dele? Ah, seria muito bom Eu bati sem querer no vendedor Eu acho que fui eu que bati no Zoro Nossa, socorro Agora foi você Socorro, socorro É, vendedor É, vendedor, foi de vez Tá, o Zoro tá atrás de mim Ah, por que você fez isso? Ah, mano, a nossa única esperança de chegar no nível 10 agora Você mandou pro ralo Caraca, mano Pô, Gabs Tô resolvendo o problema aqui, ó Tô resolvendo Não, véi Só que assim não adianta fazer isso Porque como eu vou aumentar agora pros lados Eu só vou poder aumentar pra frente É, verdade, né? Mas calma aí, ó Sabe o que eu vou fazer? O quê? Vou buscar ele no Void Calma aí, vamos Não Mano, esse cara com certeza é o mais burro de todos, cara Com certeza Ele tá aí, mas se você derrotar ele no Void Os itens dele já vai sumir, né, Zé Ruela? Não vai, calma Mano, eu duvido se derrotar ele aí e voltar com os itens Vou derrotar ele aqui Eu duvido Eu vou fazendo até o modo história aqui por enquanto Ai, calma Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Ó, tô lutando contra o seu irmão aqui, ó Cara, eu tenho certeza que não vai dar certo o que você tá tentando fazer, cara É tipo, não tá nascendo um bicho ali E você já tá aí embaixo Põe coisa, você tem um outro aí Ah, eu peguei Ah, mano, eu duvido, mano Eu peguei, eu peguei, eu peguei Eu duvido, eu tô totalmente triste, véi Mano, ele droppou uma coisa, ó Nossa, você conseguiu pegar mesmo? Deixa eu ver Eu peguei ao lado Droppou ao lado Nossa, você droppou ao lado 19 de dano Tó, é justo É justo você ficar, vai Foi você que pegou Não, não, não Você quer, você quer Não, não, é justo Você que pegou, você fica, tá ligado? Mas eu quero pelo menos um point up Você que droppou pelo menos uns 28, né, mano? Eu acho que eu tô meio, eu tô meio lagado Adeus Ah, mano Esse cara tá brincando comigo, galera Não é possível Ele não tava brincando, galera Ele não tava brincando, galera Mano, como eu só tenho, eu tenho um parceiro que mais me atrapalha do que me ajuda Todo point up que eu ia pegar, ele mandou embora, véi E quando eu já estava quase sem esperança Surgiu uma luz Galera, nasceu um pouquinho de marinheiro Talvez derrotando eles eu chego no nível 10 Até porque eu tô no nível 7 Então vamos comer aqui a sopa Que aquele cozinheiro inútil me arrumou, né? E vamos tentar derrotar alguns marinheiros, cara Vamos lá Nossa, espera que eu consiga derrotar eles, véi Espero que eu consiga derrotar todos Sem derrubar eles no Void Sem eu cair no Void Beleza, consegui derrotar esse Tá faltando só um Putz, esse daqui que é o problema Ai, ele saiu do Void Boa, acho que agora eu consigo derrotar ele, galera Vem Boa, derrotei todos E também nasceu um baú Nasceu um baú de fruta Nossa, já vou quebrar Que isso? Esse baú aqui tá muito esquisito É baú de dinheiro? Ah não, é baú de fruta mesmo Espero que com esse 5 eu chegue no nível 10, galera Nível 9 Boa, nível 10 Mano, olha que ironia do destino Só foi aquele marinheiro maldito Sair daqui de um bloco Que eu consegui chegar no nível 10, cara Mas eu vou aproveitar aqui E vou fazer XP acumulado E vamos ver o quanto de vida eu consigo chegar Boa, 200 de vida Bom, eu acho que eu já tô ficando bem poderoso E olha que é só o início da nossa jornada Estamos em mais um dia Em apenas um bloco de One Piece É, eu acho que faz um tempinho Que deixou de ser apenas um bloco Até porque já tem duas ilhas Vocês devem estar se perguntando Por que eu tô aqui em cima, galera Mas é, porque tá começando a nascer Bastante pirata, mano E esses piratas ficam me atacando Então eu subi aqui Pra eles não me atrapalhar Pra depois eu conseguir derrotar eles E pronto Consegui derrotar esse daqui Até porque hoje a gente tem vários objetivos E eu vou estar falando o objetivo aqui pra vocês Que tem tudo anotado nesse meu livro O primeiro objetivo é eu conseguir uma fruta Até porque eu vivo no mundo de One Piece E ainda não sou usuário de nenhuma kumanomia E também eu quero aproveitar Que já tá nascendo alguns baús Tipo esse baú de diamante Eu tenho esse baú de madeira E aqui na frente nasceu um baú de ferro Ou seja, eu já tenho três chances de pegar uma fruta boa E aqui, se eu não me engano Esse daqui é o vendedor de fruta Isso, é o vendedor de fruta, cara Pra pegar uma chave de madeira é 24 bilhões acumulado Uma de ferro é 28 E a de diamante é 38 Cara, eu vou tentar fazer uma de diamante Que é a melhor que tem, né? Tá, agora vamos vir aqui no meu baú E pegar todos os bellies que eu tenho E vamos tentar fazer bastante bellies acumulado Aqui eu já consegui fazer 30 E com mais desses daqui que eu tenho Eu já tenho 37 Eita, vindo pirata É, foi o que eu falei, galera Esse pirata é muito chato, cara O bom que talvez ele vai dropar A única coisa que falta Pra eu abrir um baú de diamante Boa E vamos ver se eu consigo fazer mais Aê 38 Talvez que esse daqui eu consiga Abrir um baú de diamante Deixa eu só derrubar esse bicho aqui Sai daqui, miserável Pronto, mais um pirata derrotado Tá, e agora é só eu vim aqui E compro uma chave de diamante Nossa, deu certinho o dinheiro, galera E pra abrir esse baú Eu tenho que colocar ele aqui E a chave em cima Pronto E agora eu já tenho um baú de diamante Mas antes de eu abrir o baú de diamante Eu quero agradecer a todo mundo Pelo último vídeo de apenas um bloco O vídeo foi muito bom E em um dia passou de 500 likes Então vamos tentar pegar Mais uma vez 500 likes aqui nesse vídeo Então se você ainda não deixou o like Já deixa o seu like Que vai estar ajudando o crescimento do canal Bom, agora vamos abrir aqui Meu primeiro baú Desse apenas um bloco E espero que venha uma fruta boa Até porque é um baú de diamante Tá, eu não tô vendo a fruta E... Ah, cara Tsukisukidomi A fruta da invisibilidade Ah, galera, desculpa Com todo respeito Não tem como eu ficar com uma fruta dessa, cara Essa fruta é péssima Só que agora eu não tenho mais nada de belly Então eu vou ter que esperar Nascer mais pirata E já nasceu um que dropa muito Nossa Esse daqui dropa muito, galera Só que ele também é bem forte Mas se eu derrotar ele Provavelmente, calma aí Eu tenho que comer essa sopa Pra conseguir derrotar ele Beleza, comi a sopinha Nossa Se eu derrotar esse bicho Dá muito belly, galera Tipo, muito belly mesmo Ele é um caçador de recompensa Talvez só com os belly que ele dropar Eu consigo Tá abrindo O meu baú de ferro Vamos lá Ele tá quase sendo derrotado Consegui encaixar ele aqui no combo E... Prontinho Derrotou Nossa, é muito belly, galera É muito belly Só com ele eu consegui 34, cara E com esses 34 Já é 3 acumulado É, galera Parando pra pensar Vai demorar muito Ou às vezes não Até porque tá nascendo muito bicho Então se eu ficar derrotando esses bichos aqui Eu consigo tá pegando cada vez mais belles E depois de muito tempo Derrotando piratas e marinheiro Eu consegui uma quantidade muito boa de belles Galera Eu tenho 35 belles acumulado Isso quer dizer que eu consigo tá abrindo mais um baú, tá? E é o baú de ferro Tenho certeza que vai me dar uma fruta boa E como eu já tá alentecendo, galera Eu não vou perder tempo E vou tá abrindo esse meu baú, cara De ferro Porque com certeza ele tem que me dar uma fruta muito boa Vamos ver Ih, que fruta é? Bom, bom, binomi, cara Ah, isso aqui é sacanagem, galera Não, não tem como Eu não tenho como Eu vou juntar mais belles E vou abrir um de madeira Que é o único baú que me falta, cara Ufa! Finalmente vamos abrir o nosso último baú Que no caso é o de madeira Cara, se não vier uma fruta boa Eu vou ficar muito magoado, cara Ih, o que que veio? Uau! Mero, mero Essa daqui é uma fruta boa, galera Eu acho que eu vou comer ela Na real também posso tá pegando aqui E abrir mais pra frente, galera Esse baú aqui Já até sei como eu posso farmar, galera Pra tá pegando uma fruta Só vou aproveitar e vou derrotar esse pirata Pra pegar mais belles Boa! E agora com esses belles que eu tenho, galera Eu vou vir aqui e vou comprar um cartaz de procurado E tenho que torcer pra vir um Zoro ou o Sanji Meu Deus, vem o Shanks, galera Tá, meu plano foi embora Eu não vou tá conseguindo não, galera Bom, galera Sem enrolação Vamos abrir o meu último baú Por favor Que venha uma fruta boa Tá, já ouviu o barulho Vamos ver Uuuuh! Galera Mera, mera Nomi Uma fruta logia Lendária Com certeza Essa vai ser a minha fruta E o nosso primeiro objetivo Que é conseguir uma fruta Foi concluído E o nosso segundo objetivo É chegar no nível 20 E eu acho que isso aqui vai ser bem fácil Até porque basta eu vir aqui Na nossa crafting table E fazer esses point up acumulado Consegui fazer 18 Cara, com certeza eu acho que 18 é necessário Pra chegar no nível 20 Vamos ver Uh, 18 Faltou um pouquinho Tá, mas eu também vou aproveitar Vou fazer XP acumulado Pra tá aumentando a minha vida Perfeito E agora eu quero testar os poderes da minha fruta, né, galera? Olha isso Nossa senhora Ó, tem esse ataque aqui Que tá com a fogo em geral Nossa, é muito forte, cara Olha isso Eu tenho esse ataque aqui Que explode Nossa, coitada Nossa A galinha foi de berço Tenho esse ataque aqui Que dá pra combar Que eu solto esse ataque E logo em seguida Jogo esse solzão de fogo Que é muito poderoso Bom, mas eu acho que se eu derrotar esse marinheiro aqui Eu já consigo chegar no nível 20 Vamos ver E agora eu não tô mudando pra ele, galera Até porque eu sou logue, ó Olha isso Ah, que otário Bom marinheiro, você foi derrotado Eu vou aproveitar e vou derrotar esse marinheiro aqui também Só tem que tomar cuidado pra ele não cair Vem Uh, ele quase caiu, mas não caiu Ah, não dropou nada Que azar Nossa, olha os baús que tão aqui do meu lado, vem Que isso, é esmeralda e diamante Oh, hoje eu tô com uma maré de sorte, hein Não é possível Tá, mas vamos ver se eu consigo chegar no nível 20, galera Fiz mais 3 aqui E talvez seja necessário E não foi É, galera Eu vou ter que esperar nascer mais bicho pra tá chegando no nível 20 Mas enquanto não nasce nenhum bicho Eu vou tá pegando aqui mais bloco E que isso Oxi, o slime tentou me acertar, cara Que miserável Nossa, que slime pilantra Bom, agora que eu tenho fitaloguia Eu posso tá enfrentando tubos, galera Deixa eu fazer aqui mais beliz acumulado Ó, consegui fazer aqui Vou comprar um cartaz E vamos ver quem vai vir nesse cartaz O Zoro Esse aqui é o Zoro normal Eu acho que eu consegui enfrentar ali sozinho, galera Vamos ver Coloquei o Zoro aqui Tá, já tô so... Nossa senhora Nossa senhora Ó o dano que ele tomou Ele me acerta Mas olha... Nossa, galera Agora... Toma Nossa A fruta é muito roubada, galera Minha fruta é muito roubada Só que infelizmente eu derrotei os vendedores que tava aqui Bom, mas eu acho que eu vou conseguir chegar no nível 20, pelo menos Só fazer esse point jump acumulado E usar ele Boa! Cheguei no nível 20 E tem agora esse despertar haki Ou seja, eu já consigo tá fazendo o haki do armamento Na real eu não consigo Porque eu não tenho fragmentos haki Pra fazer o haki do armamento, galera Tem que ter esses fragmentos aqui Que eu consigo derrotando Rayleigh, Luffy Personagens que também são usuários de haki Mas como agora eu cheguei no nível 20 Provavelmente vai começar a nascer esses bichos de haki Até porque eu evoluí de nível Bom, mas mais um dos nossos objetivos foi concluído E agora só tá faltando o objetivo final E o mais difícil Que no caso é terminar o primeiro arco do modo história Aqui tem o menu das missões E nesse menu das missões Tem muitas missões E se eu não me engano O primeiro arco vai até a missão 4 E eu só fiz duas Então eu vou ter que fazer a missão 3 Que por algum motivo não spawnou É, galera Eu vou ter que clicar em recomeçar Então eu vou ter que fazer tudo de novo Então vamos lá Missão 1 É só derrotar esses bichinhos aqui Que é bem fácil Prontinho Derrotei todos Vamos pra missão 2 Que é um pouco mais difícil Mas, galera Olha esse meu nível de força, cara Já era Meu Deus do céu Até porque eu sou um super nova Olha isso Então vamos então pra missão 3 Uou, é o Kobe Tá, eu acho que o Kobe Eu já tô mudando, galera Vamos tentar acertar ele aqui Toma Nossa senhora Minha fruta é muito boa Derrotado E vamos pra última missão Que é a missão número 4 É o Morgan O mão de machado Ah, galera Eu acho que ele vai ser de boa De derrotar também Nossa senhora Eu tô muito overpower Galera Eu tô muito overpower Ih, eu ganhei a mão de machado dele Calma aí Eu ganhei algumas coisas bem interessantes Eu ganhei muito dinheiro também Que isso Ó, ganhei um machado de metal Dá mais dano do que o que eu tava usando Olha esse aqui Que da hora Oh, e tem skill, hein E também ganhei Eu acho que alguns point up Ganhei um point up Mas não vai servir pra nada Cara, mas com essa minha fruta É muito roubada Eu acho que tá começando a ficar bem de boa Sobreviver aqui nesse um bloco, né galera Tô conseguindo aumentar o tamanho da minha ilha Já tenho uma fruta loguia Tô ficando poderoso Só que agora o meu próximo objetivo Vai ser ir atrás dos haquis Até porque eu quero me tornar o rei dos piratas Nessa ilha que eu estou vivendo É praticamente impossível fazer isso Estamos em mais um dia No nosso apenas um bloco de One Piece Que deixou de ser apenas um bloco Faz um bom tempo Igual hoje a gente tem vários objetivos Então vamos ler aqui o meu caderninho de objetivos E o nosso primeiro objetivo É chegar no nível 30 Atualmente eu estou aqui no nível 20 Porém aqui no meu baúzinho Eu devo ter alguns point up Eu tenho 23 E não tenho mais nada Bom, é pouco Mas talvez ajude Vamos pegar aqui E fazer point up acumulado Eu só consegui fazer 2 E eu acho que eu consigo pelo menos Chegar no nível 21 E boa Tá, mas ainda falta 9 níveis Mas pra eu conseguir pegar esses níveis Tem que estar nascendo mais bicho, galera Porém, isso daqui ainda está muito pequeno Então eu vou ter que aumentar esse tamanho Pra nascer cada vez mais mobs Até porque conforme a ilha for maior Mais mobs vai nascer Mas antes de tudo Eu já vou aproveitar que eu tenho um vendedor aqui E vou comprar uma coisinha com ele, galera Até porque eu sou usuário da Mera Mera Nobi Que é a fruta das chamas Porém, eu ainda não tenho nenhum modo Então eu vou tentar pegar aqui um dinheirinho que eu tenho E vou falar com esse vendedor aqui Porque esse vendedor Ele me vende um modo aleatório E é isso que eu vou comprar Por favor, que seja um modo muito bom E vamos ver Uou Ah, é modo normal Eu peguei o modo do Garp É raro Boa Pelo menos é uma modo que me dá força 3 E desse jeito eu já tô ficando um pouco mais poderoso Bom, mas como ainda tá muito pacífico E não tá nascendo nenhum bicho Eu vou ficar quebrando aqui Esse meu bloco Pra tá pegando muitos blocos, galera Mas quando eu falo muitos blocos É muitos blocos mesmo Vou até desativar minha fruta Nossa, galera Tá realmente nascendo muito bicho Isso é muito útil, cara Opa, peraí Galera, isso daqui é um Rayleigh Nossa, ele vai ser muito importante, rapaziada O Rayleigh vai ser, tipo, o mob mais importante que eu tenho pro episódio de hoje Até porque o nosso segundo objetivo é desbloquear os Hakis Sendo eles do armamento e da observação E pra quem não sabe Se eu vim aqui falar com o Rayleigh Ele me dá treino de Haki do armamento e treino de Haki da observação Ou seja, é com ele que eu consigo aprender E olha isso, ó Já tá começando a nascer muitos piratas aqui na nossa ilha Marinheiro e etc Então eu vou derrotar eles Vou ver se eu consigo estar chegando no nível 30 Mas eu vou aproveitar e vou pegar esse dinheiro aqui, galera Porque eu tive uma estratégia Até porque, galera Pra eu aprender os Hakis Eu tenho que ter o chapéu de palha E esse chapéu de palha Eu só consigo derrotando o Luffy Então eu preciso conseguir cartaz de procurado do Luffy Pra isso eu vou utilizar todo o meu dinheiro E vou fazer Poetry Up acumulado E com esse Poetry Up acumulado Eu vou vir aqui e vou comprar cartazes de procurado E como o primeiro Luffy é level baixo Talvez eu consiga pegar bem fácil, ó Peguei um Sandy Um Zoro Ah, e outro Sandy Se fosse o Luffy, mano Eu ia pegar o trio cabeça dura, galera Bom, mas eu vou estar tentando derrotar esse Sandy aqui, galera Porque ele... Oxi! Vixe! O Sandy tá bugado Nossa, mas eu vou tentar derrotar esse Sandy, galera Por quê? Porque esse Sandy aqui Talvez ele possa dropar pra mim Já... Galera, não Eu não posso perder minha fruta Eu não posso perder minha fruta Ufa! Consegui escapar, galera Consegui escapar Nossa, eu quase ia de boa noite pro Sandy, mano Tá, agora com certeza eu vou conseguir estar chegando, galera No nível 30 Porque olha o tanto de point up que essa batalha me rendeu Mais 13 point up E cheguei no nível 29 Faltou um Bom, não vou perder tempo não, galera Eu vou tentar derrotar esse Sandy aqui, cara Eu não sou bobo Vou vir aqui pra tentar não derrubar ele Eu acho que aqui eu não derrubo ele Nem ele me derruba, galera Vamos lá Olha essa batalha que eu tô tendo com o Sandy O Sandy mais bugado do que eu Nossa, ele ativou o Diablo Jump Se eu conseguir pegar isso daqui, galera Vai ser muito útil Porque esse modo é muito poderoso Beleza? Derrotei e ele não dropou Ah, que azar Mas pelo menos eu tenho muito dinheiro E point up também Agora eu vou com certeza chegar no nível 30 É, eu não cheguei Nossa, tá muito difícil, cara Vou pegar mais dinheiro, então E vou comprar mais cartazes Porque eu preciso conseguir um cartaz do Luffy, galera Tá, vamos ver Outro do Zoro De falta eu abrir aqui mais três Tá, um tem que ser do Luffy Lau, Zoro E Luffy Boa, galera E esse é justamente o Luffy que eu preciso, cara Tá, essa daqui eu sei que vai ser uma batalha difícil Então já vou colocar meu modo Vou pegar todos os meus ataques aqui E vou até pegar meu kit médico, galera Porque vai ser difícil Bom, vamos lá Venha, Luffy Por favor Nossa, ele já chegou soltando aqui o Haki do Rei em mim, galera Já chegou soltando o Haki do Rei em mim Tá, mas eu tenho confiança que eu vou estar conseguindo derrotar esse Luffy aqui, galera Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte, galera Tá, mas beleza Eu tô aumentando a minha vida por enquanto Ô, Luffy, você não vai fugir, não Você não pode cair Ai Bom, mas pelo menos derrotando esses marinheiros aqui Eu tenho certeza que eu vou estar conseguindo chegar no nível 30, galera E agora eu vou concluir o nosso primeiro objetivo do dia Porque eu cheguei no nível 30 E depois de gastar todo o dinheiro que eu consegui comprando cartazes Finalmente eu peguei dois cartazes de Luffy Nossa, mais um Luffy Meu Deus do céu Finalmente E ainda tem mais um cartaz aqui pra abrir Eu nem sei o que que veio Mas se liga no tanto de cartaz que agora tem aqui, galera Meu Deus do céu Então eu vou aproveitar e vou ver qual olho eu vou pegar aqui nesse modo aleatório que eu comprei sem querer Peguei um épico Ô, do Rayling, galera Esse olho é melhor? Tá, mas eu não vou enrolar não e já vou chamar aqui o Luffy Porque esse miserável vai dropar o chapéu de palha agora, cara Sem ladainha Ele vai dropar o chapéu de palha, ele não vai cair E eu tenho fé Nossa, ele é muito chato, galera Ele é muito chato Tá, mas esse olho do Rayling é um pouco mais forte Então ele não dá muito dano Ó, ele tá usando aqui o haki do rei Mas eu consegui pegar ele no combinho Ele já tá com a vida amarela Nossa senhora, galera Ele é muito chato atacando, cara Para de comer carne Quando ele come carne, ele regenera, galera Nossa Quebrei alguma coisa dele Galera, se ele jogar o chapéu é porque vai dropar Se ele jogar o chapéu Jogou, jogou Vai dropar, vai dropar Depois é só eu pegar o chapéu Tá aqui no chão Peguei um chapéu Peguei um chapéu Nossa, ele tá muito forte Nossa, ele tá muito forte Que isso? Ele tá muito forte, galera Galera, eu me joguei aqui porque ele tá muito forte, cara Eu vou só usar minhas coisas pra regenerar Nossa, mas eu vou derrotar o Luffy, galera Eu vou derrotar o Luffy Ele tá com pouca vida E ele tá aqui, ó Na gear second Tá, mas dá pra derrotar Nossa Derrotei o Luffy, galera Derrotei o Luffy, cara E vamos pro round 2 com o Luffy Até porque eu preciso de outro chapéu de palha Nossa, ele já vem assim sem dó, galera Usando o haki do rei Usando tudo E essa carne também regenera toda a minha vida E já já eu vou lutar de novo contra o Luffy Aí ele gastou o haki do rei dele à toa Jogou Jogou o chapéu Peguei, peguei Peguei o chapéu Peguei o chapéu Nossa, eu consegui ver eu pegando Só que ó a minha vida Que isso? Eu vou ter que ir pra longe Ó a minha vida Que... Ah, galera Mentira que o Luffy fez isso Galera, o Luffy fez eu perder a mera mera nome, galera Eu tô muito triste agora Bom, mas pelo menos eu vou conseguir ir atrás de mais um objetivo Que é conseguir liberar os dois haki É só eu vir aqui, ó E vou comprar primeiro da observação Eu acho que vai ser mais útil Vamos comprar o haki da observação E vou deixar o Rayleigh aqui Agora eu vou vir aqui, ó Coloco o chapéu pra pegar a regeneração E vamos lutar contra o Rayleigh Pra ver se eu aprendo esse haki, galera Tá, eu tenho que derrotar ele E o bom é que ele vai me dar fragmento haki também Tá, só que esse Rayleigh aqui Ele não é tão forte O outro Rayleigh é mais forte Mas esse daqui é mais útil De eu derrotar de início, galera Porque vocês vão ver O que o haki da observação faz Aqui nesse bot de One Piece E eu consegui pegar o Rayleigh aqui No combinho safado, mano Ele só tá tomando aqui Esse combinho can... Nossa Nossa, o pirata entrou no meio E já foi de comes e bebes Beleza, mas o Rayleigh já tá ficando aqui Com a vida amarela Nossa, é 10 mil de vida, galera Minha mão até cansou de clicar Vida vermelha Não posso derrubar ele Nossa, olha que batalha de boa, galera Aprenderam o Rayleigh aqui, mano Olha isso, cara Nossa, galera Olha o dano que ele deu Mas pronto Rayleigh derrotado E consegui pegar fragmentos haki E agora Vou mostrar pra que serve O haki da observação, galera Se eu vir aqui na crafting table Eu tenho 15 fragmentos haki Eu consigo fazer o haki da observação Usando esse haki da observação Eu posso ficar imortal Por 10 segundos Então isso é muito útil Bom, mas agora Eu vou ter que vir aqui, ó E comprar o haki do armamento Ah, eu vou ter que tirar Meu chapéu de palha, galera Deixa eu só pegar os efeitos dele Pronto E agora eu vou comprar O haki do armamento Boa E vamos lutar mais uma vez Contra o Rayleigh Tá, esse Rayleigh aqui, galera Ele dá mais dano Até porque, ó Ele tá usando o haki do armamento Por isso que eu peguei O haki da observação primeiro Porque se eu tiver em apuros Eu uso ele Nossa, o dano é bem alto, galera Bom, mas como ele não usa espada Vai ser bem de boa derrotar ele Até porque o alcance dele é menor Prontinho, galera Rayleigh derrotado E ainda peguei a capa dele Agora eu preciso vir aqui pegar o despertar haki E vou fazer o haki do armamento Boa Também posso fazer alguns point up, galera Nossa, vou usar esses point up pra ficar mais forte Pronto, nível 33 E se liga, galera Ativei o haki Olha a minha espada como fica E mais um objetivo nosso foi completo Até porque eu aprendi os dois haki E o nosso último objetivo É terminar o segundo arco do modo história Oh, é os homens peixe, galera Nossa, mas os homens peixe nem clicou Que isso Tá, mas vamos pra próxima missão, então Que agora vai ser quem? A Nami Nossa Ah, eu não queria bater na Nami, galera Eu sou apaixonado nela, mano E já era A Nami derrotada Vamos agora pra penúltima missão Que contra quem eu vou ter que lutar? Oh, o Sop Ele se derrotou Nossa, ele se derrotou Eu vou descer lá só pra derrotar ele Eu não tenho mais fruta mesmo Nossa, e tem um Luffy aqui Toma Bom, eu tenho que achar o Sop Ah, tá aqui o Sop E derrotei ele Que agora é só esperar o idbase Mano, vou até tirar meu haki Vamos colocar aqui o meu modo de novo E também ativar o haki E vamos pra última missão do segundo arco do modo história Eu acho que vai ser o Arlong Oh, é o Arlong Nossa, ele nem dá nada de dano Se eu pegar a espada dele vai ser da hora, hein, galera Vamos lá Ih, já era Derrotei aqui o Arlong Boa E eu não peguei Peguei, peguei a espada dele Olha aqui, ó Uh, a espada dele com o Haki fica como, galera? Frenética, hein? E essa espada dá 14 de dano É, a espada do Zora, o Ado, dá mais dano Dá 19, né? Então vou continuar usando o Ado Bom, mas todos os objetivos de hoje foi concluído Foi difícil, mas eu consegui Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de One Piece Que já deixou de ser um bloco faz muito tempo Até porque cada dia que passa eu tô aumentando a nossa área Mas hoje eu tenho uns objetivos que são bem difíceis, galera E o primeiro objetivo de hoje é conseguir uma fruta Eu não sei se vocês lembram, mas no dia anterior eu acabei perdendo a minha fruta E isso me deixou bem magoado, inclusive Já tá nascendo vários baús aqui pelo meu mundo E também deve ter alguns baús aqui guardados Tipo esse de esmeralda e esse de prata Bom, na real meus baús estão todos muito bagunçados, galera Antes de ir atrás da minha fruta, eu vou organizar aqui os meus baús E vou fazer algo que eu já deveria ter feito há muito tempo, galera Pronto, agora já tem essa área aqui E vocês devem estar se perguntando o que eu vou fazer ali naquela área Mas o que eu vou fazer, galera, é bem simples Aqui eu vou fazer tipo uma salinha de baú Onde eu vou organizar meus itens, galera Até porque esses meus baús estão todos muito bagunçados, cara Olha isso Eu já não aguento mais ficar com baú assim Então eu vou tentar organizar Prontinho, galera Agora meus baús estão organizados Então eu não vou ficar me perdendo Então eu vou sair pegando esses baús aqui Porque eu preciso pegar uma fruta, né Então eu vou sair pegando todos os baús que eu encontrar E vou aproveitar que tem muito marinheiro também E vou tentar derrotar eles, galera Eu vou tentar derrotar todos esses marinheiros aqui Para estar pegando mais dinheiro Pronto, derrotei todos os marinheiros Vou fazer os belis acumulados E agora eu vou pegar todo o meu dinheiro, galera E vou sair comprando chave Para estar conseguindo a minha fruta Até porque eu não posso ficar sem fruta, né, galera? Vamos vir aqui com o vendedor Eu vou comprar uma chave de esmeralda Uma chave de diamante E também vou comprar uma chave de prata, galera E se sobrar Eu acho que ainda não vai sobrar Mas dá para comprar, ó Duas dessas, eu acho Na real, é só eu vir aqui Fazer mais algumas acumuladas Boa, 34 E agora eu acho que eu consigo Estar comprando duas de prata, galera Vamos ver Uma, duas Consegui comprar duas Boa E agora é só abrir esses baús Para eu conseguir a minha fruta Então vamos lá Vou abrir primeiro os de prata Tá, aqui não veio nada de bom É, nada de interessante Agora eu vou abrir esse daqui Vai, espero que venha uma fruta boa, galera Vamos ver Ah, uma bomba, cara Meu Deus do céu, mano Uma bomba é horrível Nem merece estar no baú Vamos lá, de diamante Por favor, que venha uma fruta boa Que é um baú de diamante, cara Tem que vir uma fruta boa Vamos ver Opa É, ó Loguia, pelo menos Mas é do gás Eu não acho ela muito boa, não E a minha esperança Tá nesse baú aqui, galera Vamos ver Baú de esmeralda Tem que ser a fruta premiada Vai, por favor Seja premiada Ah, tá de sacanagem, galera Tá de sacanagem Que é a Bunny, Bunny no Mi Bom, eu não vou contar O primeiro objetivo Eu já vou partir para o segundo E o segundo objetivo É chegar no nível 50 Bom, como tá nascendo muito bicho aqui, galera Eu vou tentar derrotar eles E vamos ver em qual nível eu consigo chegar Tá, eu tenho 17 point up Espero que eu chegue pelo menos próximo do 40 Ah, 37 Tá ótimo Bom, mas por enquanto Tá quase sem nenhum mob aqui no nosso apenas um bloco Então, eu vou aumentar o tamanho Vou continuar quebrando pedra Para aumentar o nosso tamanho E vou esperar nascer bastante mob Porque nascendo bastante mob Eu vou estar chegando fácil no nível 50 Eita Abriu um novo terreno, galera Boa Então, vai vir mais mob para eu chegar no nível 50 E também pode estar nascendo alguns baús para eu estar abrindo Então, eu vou estar pegando tudo aqui Beleza Eu vou sair para farmar, galera Olha o duto de marinheiro Eu acho que isso aqui não vai dar bom Mas vamos ativar meu haki E vamos bater em apenas um marinheiro Nossa É um tapa com haki, galera Que isso Eu não sabia que eu estava tão forte Nossa Tem até um vice-almirante aqui, cara Vou derrotar ele Já era Uh, ele chamou o Dinenyush Não nasce ninguém Por favor, cara Eu vou ter que fazer esse Dinenyush cair, rapaziada Senão ele vai me trazer um problema, cara Vai, por favor Cai lá embaixo Ele vai cair, galera Ele vai cair Caiu Boa Nossa Eu fui muito otário, galera Mas eu não posso deixar esse Dinenyush, galera Porque ele simplesmente spawna um almirante Então, eu vou continuar quebrando aqui Só pra... Oh, nasceu outro baú na minha frente E também tem o cartaz Meu Deus do céu Do barba negra Vou só ignorar esse cartaz E se liga como ficou bem bonitinho aqui essa parte, galera Tá bem coloridinho aqui Bom, mas eu já vou aproveitar e vou pegar esses baús aqui Que eu preciso estar conseguindo a minha fruta Agora eu vou ter que estar comprando uma chave de esmeralda E uma chave de prata Bom, galera Dessa vez aqui eu estou confiante que vai vir uma fruta boa Pra ser bem sincero Ó Eu espero que venha uma ótima fruta pra eu estar usando Vamos ver Nossa Essa daqui não é tão boa Mas esse de esmeralda aqui Tá com cara de que vai vir uma fruta boa Por favor, cara Você é um baú de esmeralda, véi Vamos ver Oh Meu Deus do céu, galera Dragon Dragon É óbvio que eu vou comer Óbvio Comi a dragon, galera Comi a dragon E o nosso primeiro objetivo de conseguir uma fruta foi concluído E olha aqui, galera Nasceu um bichinho muito importante, mano Bem aqui na nossa salinha de baú, tá? Espero que ele fique seguro por aqui Então deixa eu guardar aqui essas frutas E agora eu vou usar todo esse point up que eu consegui aqui, galera Espero que eu chegue próximo do nível 40 Bom, cheguei no 38 Porém, eu sei uma forma que eu posso estar passando de nível mais rápido Que no caso é derrotando esse Zoro E também esse Sand aqui Que no Zoro de um ano vai ser um pouco difícil Vou derrotar só esses daqui E vou testar a força da dragon também É, galera, já tem a forma híbrida que me dá força 7 Quando eu despertar essa fruta eu vou ter a forma completa dela Bom, mas eu não vou perder tempo Eu já vou tentar derrotar aqui esse Sand Então vamos lá, spawnei o Sand bugado E olha o dano que ele toma pra dragon Meus amigos, que que é isso? Ah, limpou o chão bem na hora, mano Mas que que é isso, mano? Olha o dano Bom, o Zoro tem que tomar cuidado pro Zoro não me derrubar com esses ataques dele, galera E ele também não pode cair, não Beleza? Zoro derrotado, boa Vamos invocar mais um Zoro aqui Nossa, olha o dano Nossa senhora, peguei tudo E ainda peguei outro lado, galera Meu Deus do céu Pô, mas eu vou comprar mais cartazes aqui, galera Eu sei que eu posso estar comprando mais cartazes Com o dinheiro que sobrou E eu vou comprar mais alguns Vou comprar seis Tá, vamos continuar aqui comprando os cartazes E boa E depois de muito tempo Eu consegui derrotar todos os cartazes que eu tinha comprado E se liga, rapaziada No tanto de point up que eu tô aqui, cara Eu farmei muito Tanto que minha dragon acabou E já tá até de dia Bom, mas eu vou vir aqui E vou fazer tudo isso de point up acumulado Que deu 38 Tá, e espero que eu consiga chegar próximo do nível 50 Que é o meu objetivo 40 e 43 É, galera, eu vou ter que farmar só mais um pouquinho, cara Mil milhão de anos depois Pronto, rapaziada Meu farms acabou Eu consegui pegar esse chapéu de palha Vou estar usando ele que me dá regeneração Bom, agora vamos fazer tudo em point up acumulado Oh, deu 30, galera Bastante Eu não sei se vai ser necessário pra eu chegar no nível 50 Mas eu sei que vai deixar eu bem próximo Tipo num 48 É, galera Quase 48 Mas eu acho que derrotando aqui alguns bichos Eu tenho Jinbei, galera Eu acho que eu vou mudar de família Eu vou aproveitar que aqui eu tô com 11 caixa, galera Eu vou estar pegando tudo de esmeralda E vou trocar minha família com Jinbei Olha o pilantrinha Só esperando aqui pra me bater Mas eu vou derrotar ele Já era Agora eu vou continuar pegando minhas coisas de boa Vamos comprar esse daqui, ó, galera Trocar de família Eu consigo comprar dois desse Por favor, que venha uma família boa Vai Família de... Família de smoke Ah, não é tão legal Mas vamos mudar mais uma vez Nefertari que é pior Meu Deus É, com certeza eu tô com azar Boa, rapaziada Tô com 28 point up Vai ser impossível eu não chegar no nível 50, cara Boa 51, galera E eu me tornei um Yoko, cara Que isso Nossa, até ganhei uma capa de Yoko aqui Essa daqui é bem mais maneira, né, galera Você não tá querendo bater no Yoko, né, cara E você tá... Tá de sacanagem com a minha cara, né Bom, mas mais um dos nossos objetivos foi concluído E agora só tá faltando o último E o nosso último objetivo é despertar minha raça E, bom, aqui atrás tem o NPC de raça Vamos ver o quanto ele cobra pra trocar Ah, é fragmentos, galera Esses fragmentos eu tenho Calma aí, deixa eu só limpar meu invi Vou arrumar aqui que eu vou pegar esses fragmentos Eu não sei se vocês lembram Mas no começo eu tava derrotando muito o Kaku E o Kaku dropa esses fragmentos E nesse baú aqui tem alguns fragmentos, ó Aqui tem 9, ó Aqui tem 64, cara É muito fragmento Bom, vamos ver E é 60 pra despertar a raça, galera E pra trocar a raça? Cara, eu acho que eu vou trocar a raça, hein Eu acho que eu vou pegar a raça Tritão Que, na minha opinião, é a melhor raça Então vamos virar aqui um Homem Peixe Boa, virei um Homem Peixe Tô tipo o Arlong Olha aqui as barbatanas atrás Tá bem da hora, galera E agora eu vou comprar o Despertar Raça E vamos ver a minha raça despertada, galera Toma! Nossa Senhora, virei um Tubarão Tá, porém agora eu tô muito forte e rápido Por conta dessa raça Ih, se liga, galera Sem usar Haki Vamos testar a força dessa raça Sem usar Haki Olha o tanto de marinheiro Ó, vou bater Meu Deus Meu Deus, galera Olha o dano Olha isso Eu vou derrotar todos esses marinheiros Nossa, cara Tô derrotando todos os marinheiros Sem estar usando Haki Sem estar usando Modo Só com o poder da minha raça Até um Vice Almirante eu vou derrotar, cara Essa raça é muito bizarra de forte, mano Pô, rapaziada Eu despertei minha raça Que é bem forte Ganhei até um Modo, se eu não me engano Deixa eu ver É um Modo Ou, ganhei até um Modo Que dá força 5 Começou a chover Consegui a minha fruta Que é a Dragon Que combinou Dragon e Peixe E é isso Tô no nível 50 e me tornei Yokoum No nosso mundo de apenas um bloco Eu estou ficando cada vez mais poderoso Estamos em mais um dia da nossa jornada aqui de One Piece E olha, galera Eu quero falar pra vocês que eu estou ficando bem forte Até porque eu já estou com a minha raça despertada Tenho o Haki do Armamento O Haki da Observação E tô muito poderoso Deixa eu só derrotar esse piratinho aqui, né Até porque ele tava de olho em mim Bom, mas a gente tá começando a evoluir aqui no nosso mundo de apenas um bloco Como vocês podem estar vendo Eu aumentei aqui um pouquinho a nossa ilha E agora tá nascendo muito mais mobs Porém, hoje a gente tem uns desafios muito difíceis, galera Na real não é tão difícil Até porque eu sou crazy, né E o meu primeiro objetivo é fazer o Haki do Rei Até porque o único Haki que eu não tenho é o do Rei Aqui nesse meu baú já tem alguns fragmentos de Haki Porém, pra eu fazer o Haki do Rei ainda falta 5 fragmentos E esses fragmentos de Haki eu consigo derrotando Usuários de Haki Tipo Luffy, Rayleigh e etc Então eu vou pegar todo esse dinheiro que eu tenho aqui E vou comprar alguns cartazes de procurado Oh, boa, vem o Luffy Vem outro Zoro E meu Deus, quantos Zoro Um Zoro de um ano dropa Esse eu sei E também tem o Luffy Então dois eu já consegui Pra lutar, é óbvio que eu vou ativar minha Dragon, né Que dá 7 de força Agora eu vou tentar lutar contra o Luffy Nossa, ele já tá vindo aqui me batendo como? Nervoso Tá, mas a Dragon é muito forte, galera Eu acho difícil eu perder pra esse Luffy, véi Uh, ele quebrou o baú, que pilantrinha Tá, vou ficar aqui no cantinho Ah, não Ele começou a lutar Nossa, boa Ainda bem que eu consegui derrotar, mano Nossa, ele tinha começado a lutar Com o Almirante da Buda Ah, e ele também derrotou o Vendedor, cara Ah, não, mano Esse Luffy aqui só tá me dando prejuízo, rapaziada Que isso Nem dano ele me dá, cara Tá, e ele tá ficando ali no cantinho Eu tenho que tirar ele do canto Vem, Luffy Boa Consegui tirar o Luffy do canto Tá, agora é só eu ficar batendo aqui nele, galera E encaixei o Luffy no combo E quando eu derrotar esse Luffy Eu vou pegar alguns fragmentos de Haki Oh, e ele dropou o chapéu de palha também Ele dropou o chapéu de palha Boa Vamos ver Uh, já é o suficiente Só com Luffy Eu venho aqui E faço o meu Haki do Rei, galera E se liga Toma E o nosso primeiro objetivo foi concluído Que agora tem o Haki do Rei O segundo objetivo de hoje É chegar no nível 70 Mas com 14 point up Eu acho que eu consigo passar bastante de nível Vamos ver É, eu consegui chegar até no 53, galera Eu vou ter que farmar mais Só que como eu falei Tá nascendo muitas coisas aqui, galera Olha isso Tem aqui, se não me engano, um Mihawk Que é bem útil Tem, acho que tem um Doflamingo aqui Meu Deus Tá nascendo só pessoas úteis, galera Bom, mas eu vou pegar esses cartazes aqui Que tá vindo uns personagens bem bons pra farmar E eu vou farmar, tipo, esses ouros de um ano Esse Luffy Aqui tem mais ouro também E eu vou usar todos esses cartazes pra tá farmando, rapaziada Ó, vou até ativar aqui, ó Solta o Haki do Rei O Luffy caiu no Haki do Rei E o meu dano aumenta, galera Eu não sei se vocês sabem disso Mas quando você usa o Haki do Rei O dano aumenta O Luffy só não pode cair lá embaixo, né, galera Se o Luffy cair lá embaixo, deu ruim Se ele vai derrotar esse bicho aqui também Porque ele vai encher o saco Mas o bom é que esses piratas tudo me ajudam pra farmar Calma aí, Luffy Senão você vai cair, pô Vem pra cá, Luffy Gera, o Luffy caiu aqui E agora é só combar ele Putz, o pior é esse Gepo que ele usa Bom, mas tô conseguindo combar o Luffy E é isso que eu vou fazer, galera Vou derrotar todos os personagens aqui Que eu tenho no meu inventário Mil milhão de anos depois Rapaziada, eu derrotei o Zoro E eu peguei a Tripo Katana, cara Deixa eu ver se ela é boa Ela dá um total de 12 de dano Nossa Que espada horrível, galera Muito fraca, cara Compensa mais eu continuar usando a Wado Uma espada tá dando mais dano do que três Mas o bom é que eu consegui bastante point up, rapaziada E eu acho que com isso eu consigo chegar pelo menos no nível 60 É, galera Eu não cheguei no 60 Parei no 56 Porém, tem um desafio que eu posso estar cumprindo, galera Até porque aqui no meu livrinho O próximo desafio é conseguir uma espada melhor E ali na frente está Drácula e Mihawk O melhor espadachim do mundo Ó, já vou chegar aqui, ó Cai no Haki do Rei Já vou chegar aqui arrebentando o Mihawk, mano Ah, só que eu bati na Yamato também, galera Esse é o problema, mano É esses mobs que estão em volta Nossa, eu bati no Rayleigh Eu bati na Yamato Eu bati todo mundo, cara Mas o meu foco é só o Mihawk Será que o Mihawk vem pra cima de mim? Se eu trazer ele pra cá? Tá, ele tá vindo, galera Ele tá vindo Deu certo, deu certo Consegui trazer o Mihawk pra cá Nossa, o ruim é que tá vindo o Rayleigh também Calma aí Eu vou tentar derrubar esse Rayleigh Só não posso derrubar o Mihawk Nossa, eu tô lutando contra dois, galera Que isso? Ai, Haki da observação E só vamos, só vamos Se eu conseguir derrotar os dois, galera Vai ser muito GG Vai, Haki do Rei Vou tentar derrubar o Rayleigh Vamos, vamos, vamos Cai o Rayleigh, cai o Rayleigh Boa, derrubei o Rayleigh Tá, agora falta só o Mihawk, galera Só que eu tenho que pegar o drop do Mihawk Eu não posso derrubar ele Só que ele tem muita vida, galera Beleza, mas eu encaixei o Mihawk aqui no combo Só tem que tomar cuidado Nossa, ele dá muito dano também Vamos, nossa O pior é que eu não tenho mais espada Pra bater de frente com o Mihawk E ó, ele tirou aí ouro Ele tirou aí ouro Nossa, o dano dele agora vai vir como? Nervoso, rapaziada Ó o dano desse bicho Vindo nervoso Que isso? Tá, consegui usar o Haki da observação Nossa, minha vida voltou toda, galera O Haki da observação fez minha vida voltar Ai, caiu pro Rei Eu acho que eu vou conseguir derrotar o Mihawk Nossa, se eu conseguir derrotar o Mihawk, galera Vai dar muito bom Tá, minha Dragon acabou Que isso? Acabou minha Dragon Vou ter que ativar minha raça Tá, ativei minha raça Ah, eu bati no Tom Galera, tá difícil essa luta Tá difícil essa luta Ah, não Não Pô, mentira, cara Ah, o Mihawk caiu, galera Pô, mano A culpa toda é do Rayleigh, galera A culpa é toda do Rayleigh, cara Nossa, o Mihawk caiu Ah, cara Não, agora eu fiquei magoado, galera Ah, como não tem mais o que eu fazer Eu preciso chegar no nível 70 Eu vou ficar derrotando esses bichos aqui mesmo, cara Não tem muita coisa pra eu estar fazendo, não Nossa, surgiu outro Mihawk do nada Surgiu outro Mihawk do nada Que isso? Que isso? Que isso, rapaziada? Nossa, e ele já tá vindo loucamente aqui me bater Calma aí, eu vou ter que ativar a Dragon Aquele Mihawk eu não vou perder, galera Esse Mihawk eu não vou perder Nossa, olha o tanto de pointe up também E o Mihawk tá louco vindo atrás de mim Beleza, galera Consegui ativar tudo Tá E o Mihawk tá ali parado Mano, eu só não posso acertar o Yamato, cara Mas beleza Tô mudando um dano legal aqui no Mihawk E com certeza eu vou derrotar esse Mihawk E pegar a espada Que sorte, cara Dois Mihawk em um dia, mano Ui, ele só não pode cair Eu não vou deixar ele cair Não vou deixar ele cair Usou aqui da observação Minha Dragon acabou Rapaziada, não vai ter jeito Eu vou conseguir derrotar esse Mihawk, cara Não vai ter jeito Ele vai ser derrotado Porque ele já tá muito aqui no combo Tá, e eu só não posso derrubar ele Ele tirou a Ioro Se tirou a Ioro, ele vai dropar Nossa, mas ele bate firme, hein Com a Ioro, ele bate firme Mas não tem como, não Peguei ele aqui no combo Peguei ele aqui no combo e já era, fi Ó, ele tá usando todos os poderes da Ioro Mas eu vou conseguir derrotar ele Porque ele não tá me acertando Vamos lá, Mihawk Você vai ser derrotado Nossa, ele saiu dali Uh, eu quase derrubei ele Meu coração gelou Nossa, meu coração gelou, galera Ele tá dando muito dano Tá, mas derrotei 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 Ele dropou Ele dropou a Ioro Tô vendo ela, tô vendo ela aqui, galera Ai, eu peguei a Ioro Nossa, eu peguei a Ioro Que isso Meu coração gelou, rapaziada Ele dropou muito point up, cara Tá, pelo menos no nível Acho que perto do 60 Eu vou conseguir chegar É, 58 Falta 2 pra 60 Mas olha o dano da Ioro 22 Agora, se eu pegar E ativar esse daqui Nossa, só tem alguns bichos aqui me batendo, cara Sai daqui Pronto Agora que eu ativei a faixa do Zoro A Ioro fica com 27 de dano Mas ali atrás, rapaziada Eu tô vendo um vendedor de espadas Eu quero fazer um teste, mano Eu vou vir aqui E vou comprar a espada Ema Que custa 60 Comprei Eu quero ver se a tripo katana Craftada vai dar mais dano do que a Ioro Ó, fiz aqui a tripo katana Vou ativar a faixa do Zoro E vamos ver agora 25 de dano Não, a Ioro realmente é mais forte, cara Galera, ativei aqui a minha raça E vou tentar desafiar algum boss Pra ver o dano que essa Ioro dá Vou lutar contra o Zoro de 1 ano, galera Coloco o Zoro aqui Ativei a minha dragon E também ativei o chapéu de palha Agora vamos só lutar contra esse Zoro Cai aí, Zoro E olha o dano Nossa, ele tá tomando muito dano, galera Ele tá tomando muito dano Olha isso Ele tem 12 mil de vida E a vida dele tá caindo como se fosse água, galera Mano, a Ioro é muito forte Olha, ele pode usar esse skill aqui Que nem me machuca, velho A Ioro é muito forte Ih, eu bati na Yamato também Agora deu ruim Agora deu ruim porque eu bati em 2 Nossa Ih, a Yamato é muito forte Beleza, vou tentar fugir Eu ainda não tenho força pra lutar contra a Yamato Só com a minha fruta despertada Nossa, mas aqui eu tô tomando muito combo, velho Eu vou tentar derrubar todo mundo, velho Eu vou tentar derrubar todo mundo Que isso? Olha essa confusão, cara Galera, eu vou ter que fugir Olha a minha vida Que isso? Olha o tanto de bicho que tá atrás de mim Toma o corte da Ioro Beleza, acertei o corte Sai daqui Nossa, tá nascendo muito bicho, velho Tá, acho que aqui do cantinho lá não vai mais me atacar, galera Só que minha dragon tá acabando o tempo Bom, mas eu vou aproveitar e vou tentar derrotar esses Zoro, galera Toma Vamos ver Mano, olha isso A Ioro é bizarra, galera A Ioro é bizarra Uh, quase me derrubou o Zoro Beleza, mas eu vou conseguir derrotar esses Zoro É muito fácil, galera Eu só não tenho força pra lutar contra a Yamato ainda Só com a fruta despertada Mas se liga É muito fácil derrotar qualquer outro boss, mano Nossa, o Zoro tá só tomando peia, galera Olha isso Com a skill da Ioro, então Nossa, olha pra onde Que isso? Eu tô acabando com o Zoro Olha que minha dragon já até acabou Galera, olha aí Olha o dano da skill Mano, olha o dano dessa skill, galera É um dano absurdo É muito bizarro Olha a vida dele Tá com pouquíssima vida A Ioro é muito forte, galera Boa, derrotei ele Meu Deus do céu E ele tem um monte de marinheira aqui Vou derrotar todos esses marinheiros Olha, é um tapa dos marinheiros, cara É um tapa dos marinheiros, galera Que isso? Agora eu vou farmar de boa Até chegar no nível 70 Que eu tenho a espada mais forte de todas Então bora lá, rapaziada Que hoje estamos em mais um dia No nosso Apenas Um Bloco Porém o dia de hoje Vai ser um dia muito longo E difícil Cara, antes de tudo Deixa eu só derrotar esse caçador de recompensa aqui Senão ele vai me atrapalhar muito Já era Foi derrotado Eu já tô bem poderoso Até porque eu tenho a melhor espada do jogo Que é a Ioro Tenho essa capa de Yoko E também o chapéu de palha Eu tenho o haki do rei Do armamento E da observação E a minha fruta É a dragon Ou seja Eu estou absurdamente forte Meu primeiro objetivo É evoluir os meus haki Até porque aqui tem o haki do armamento Ryu Que no caso é o avançado E eu já vou fazer ele E eu também posso evoluir o meu haki da observação E fazer o avançado E é isso que eu fiz também Agora eu tô com meus dois haki avançados O único haki que tá faltando a evoluir É o do rei E pra fazer ele Eu preciso de muitos fragmentos E o fragmento do rei Se faz com vários fragmentos de haki E eu só consigo tá fazendo três Ou seja Ainda falta cinco Pra eu conseguir esses fragmentos de haki Eu tenho que derrotar personagens Que são usuários de haki Que no caso são Luffy Katakuri Rayleigh E etc Porém Se eu concluir o meu objetivo dois Que no caso é despertar a minha fruta Eu vou enfrentar o Katakuri E o Luffy Nika E eu vou ganhar muitos fragmentos haki Muitos mesmo Até porque pra eu despertar a fruta Eu tenho que comprar uma raid Que é esse daqui Que se compra com o Doflamingo E ele vende essa raid por uma mera Por uma gomo Ou até mesmo uma op Eu tenho uma das frutas Que no caso é a opi opi no mi Porém Ainda falta mais uma fruta Pra eu tá conseguindo fazer essa raid Mas Tem uma forma de eu tá conseguindo outra fruta Que no caso É fazendo um modo história Até porque Tem uma missão do modo história Que eu tenho que derrotar O Portigas de Ace Que é o usuário da mera mera no mi E se eu conseguir derrotar o Ace Ele dropa pra mim A mera mera no mi Ou seja Eu vou ter duas frutas Pra fazer essa troca Se eu não me engano A missão que eu parei É a missão número 9 Uh Que já ela basta galera Ou seja Eu já estou chegando num arco Que eu vou enfrentar o Ace Beleza Completei essa missão Só vou equipar meu chapéu de palha Pra pegar mais regeneração Equipar meu modo também E usar o meu haki do armamento E agora eu posso continuar Fazendo minhas missões E eu estou na missão número 10 Que eu vou lutar contra Uou Já é contra o Ace galera Ai Deixa eu usar aqui o haki né Porque ele fica deixando eu pegando fogo E se eu derrotar esse Ace galera Ele vai me dropar a mera Vamos lá Boa Derrotei o Ace E aqui no meu inventário Veio a mera mera no Mi Ou seja Agora eu já tenho As duas frutas Pra tá fazendo a minha raid O único problema galera É que aqui tá com muitas pessoas E se eu for fazer a raid Eu vou ter um baita trabalho cara Porque tipo Se eu acertar esse Mihawk aqui Vai ser um problemão Então o que eu vou fazer Eu vou quebrar um pouquinho mais de blocos E vou tentar aumentar a minha ilha Pra não ter o problema De acertar o Mihawk Ou de acertar algum personagem muito poderoso Então eu vou ficar quebrando aqui Até essa minha picareta de ouro estourar Pronto Agora vai ser só eu aumentar um pouquinho a ilha Bom rapaziada Eu aumentei aqui um pouquinho o tamanho da ilha Mas não adiantou de muita coisa não Então acho que compensa mais Eu tentar derrubar os bichos fortes O bom que o Mihawk já passou pro outro lado E eu vou fechar aqui pra nenhum mob passar Pronto Tem nenhum mob Mas consegue passar de nenhum dos lados Só eu fechar aqui também Então os mobs que estão aqui eu vou derrotar Até porque eles vão nascer de novo O melhor derrotado é que eles me atrapalharem né E já era Jinbei Você vai ser derrotado também E agora eu posso pegar aqui essas duas frutas E troco aqui com o Doflamingo Prontinho Eu peguei as duas estrelas E agora eu compro a Raid Meu Deus galera Eu tô muito nervoso pra fazer isso E como tá de noite também Eu vou esperar ficar de dia pra fazer essa missão galera E vocês devem estar se perguntando Crazy, por que você vai esperar ficar de dia pra fazer a missão? A resposta é simples galera Fica nascendo um monte de mob aqui E com certeza eles vão me atrapalhar a fazer essa Raid cara E meu Deus Tô muito nervoso Mas vem a Katakuri Nossa, ele tá bugado Nossa, eu acho que ele tá peladão galera O Katakuri bugou mano Ele bugou Eu preciso derrotar esse cara Meu Deus do céu Nossa, já tá vindo todo mundo pra cima de mim Vou derrubar ele com o haki do rei E já era Vamos macetar Nossa, eu vou macetar todos os biscoitos Beleza Maceta o Katakuri aqui também Ele é muito forte galera Então eu tenho que tomar cuidado Tenho que tomar cuidado na minha vida Uh, tá vindo muito bicho Nossa, minha vida tá baixa Boa Regenera, regenera, regenera Tá galera Ele não consegue passar pra cá Eu vou tentar acertar ele com a Ioro Acerta também com o ataque da Dragon Tá, vou pular Ai, nossa Pouquíssima vida Eu vou ter que regenerar Ele errou o ataque Pouquíssima vida Ainda bem que eu consegui prender ele ali galera Nossa, eu vou ter que regenerar muito Ativa a Dragon Só pro meu tempo ali subir de novo galera Tô quase sem tempo de Dragon Vou ficar aqui ó Usando o ataque da Ioro Nossa, minha vida voltou toda Tá na hora Tá na hora então Haki do rei Caiu Toma Nossa Tá, eu tô no efeito do haki Eu tô no efeito do haki Sai Sai que eu tô no efeito do haki Nossa, que difícil Ai, boa Tá, derrubei o Katakuri Derrubei o Katakuri Mas se você pensa que acaba por aí Você está enganado Porque não acaba Até porque galera Nasceu o Luffy Nika Então vamos lá Luffy Usa o meu haki E venha Nossa, eu tô sem o poder da Dragon Eu tô sem o poder da Dragon Acabou Eu vou ter que esperar galera Nossa, ele é muito forte Sai, 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 sai Tá, vou ter que esperar voltar minha Dragon galera Até porque pra eu despertar a fruta Eu tenho que estar usando ela Nossa, ele tá gigantão ali Sai Luffy Meu Deus rapaziada Que batalha difícil mano Nossa, ele tá tentando soltar ataque em mim Eu tô sem tempo de Dragon ainda Que isso? Ele veio pra cá Ele veio pra cá Nossa Ele veio pra cá Nossa, é o Luffy insano galera O Luffy insano mano Coloca o chapéu de novo pra regenerar Nossa, ele tá derrotando todo mundo ali mano Que otário cara Tá, eu vou tentar fazer ele vir pra mim de novo Ó, acertei um ataque nele ali com a Ioro Vem pra cá Luffy Para de usar o haki do rei cara Ó, tô aqui Eu vou tentar bater nele Ele veio, ele veio Nossa, mas ele já vem atacando galera Que miserável Tá, minha Dragon voltou Luffy, sai do cantinho Senão eu vou te derrubar cara Nossa, ele é muito forte rapaziada Eu vou ter que usar o haki Cadê ele? O ruim é que esse fogo eu não enxergo nada Nossa, ele ficou gigante Ainda bem que eu tô no efeito do haki Sai de perto de mim Luffy gigante Sai Nossa, eu tô quase indo de ralo Eu tô quase indo de ralo Mano, que luta difícil cara E ele tá batendo em todo mundo Que miserável Beleza galera Regenerei tudo Então quase sem tempo de Dragon Solta o haki do rei no Luffy E vai Arrebenta Nossa, ele tá caído Tá na hora de lutar Tá na hora de arrebentar ele Ele tá caído Nossa, mas calma Tá com a vida amarela Solta o ataque da Ioro Uh, toma cuidado Que isso, tô pegando fogo Ataque da Dragon Nossa, uso o haki Galera, eu acho que eu tô lutando muito bem cara Boa, eu usei o haki na hora certa Porque ele ficou gigante Nossa, eu usei o haki na hora certa Se eu derrotar esse cara Derrotei Olha o tanto de fragmento Derrotei galera Derrotei E galera, completando essa raid Eu consegui algumas coisas Tipo essa roupa do Luffy Nika Que é a melhor armadura desse mod E eu também consegui o cachecol do Katakuri Completando a raid Que no caso É o item que tem a melhor regeneração do jogo Bom, mas agora chegou na hora galera Vamos ver se eu consegui despertar a minha Dragon Olha a forma despertada da Dragon galera Toma Muito louca Eu vou até colocar ela de novo galera Pra vocês conseguirem ver o efeito Toma, força 9 Força 9 Isso daqui é bizarro de forte galera Nossa, eu consigo fazer muitos fragmentos de haki do rei galera Fiz 8 fragmentos de haki do rei E agora eu posso fazer o haki do rei imbuído Esse haki do rei imbuído Simplesmente aumenta o dano da minha espada A minha ouro tem 27 de dano Usando esse haki aqui Ela fica simplesmente com 30 de dano Fora que ela fica muito linda desse jeito E eu já consegui dois objetivos do vídeo de hoje Só falta chegar no nível 80 Depois dessa raid eu consigo fazer 18 point jump acumulado E com esses 18 point jump acumulado Eu acho que eu chego no nível 72 Ou 73 É, 72 Bom, mas eu posso estar conseguindo chegar no nível 80 galera Derrotando o Yoko mais forte de todos Que no caso é o Shanks Ah cara, eu sou um Yoko Você não quer bater em mim né piratinha Pô, esse daqui chega a ser um desaforo galera Bom, mas eu vou lutar com esse Shanks Porque o Shanks dá muito point jump E se liga O meu soco galera Já tá com haki ó Olha isso mano O meu soco sai muito forte Graças ao meu nível de força Bom, mas vamos ativar aqui a minha Dragon Forma completa Colocar o Shanks E chamar no haki do rei Vou até reequipar aqui o Cachecol no meio da batalha né Porque ele regenera muito Mas olha o dano Mano, olha esse dano cara Cara, esse dano aqui é ridículo O Shanks tem literalmente 20 mil de vida E olha isso A vida dele sai como se fosse água galera E o bom da Dragon é que eu vou Eu sou rápido Cara, tô perfeito mano Eu tô literalmente perfeito Olha esse nível de força cara Eu vou derrotar o Shanks muito fácil Eu vou parar aqui no meio da batalha Vou colocar Vou equipar meu haki Vou pegar aqui comida Olha que coisa Mano, não tem nem como Yoko mais forte galera Tá perdendo como se fosse nada Nossa, mas olha aqui Ele começou a soltar haki Ele dá muito dano Se não fosse esse Cachecol Eu ia estar perdido Mas ele dá muito dano Olha isso Eu não consigo chegar perto dele galera O Shanks é bizarro de forte Se acabar a forma da minha Dragon Já era pra mim Ai, sai daqui Mihaulk Ah, eu acertei o Mihaulk Deu ruim Agora eu vou ter que lutar contra todo mundo galera Ah, o bom é que é mais point up Vai Derrotei o Shanks Que dropou muito point up E agora eu vou derrotar o Mihaulk Cara, que coisa ridícula Que coisa simplesmente ridícula galera Isso daqui é um absurdo de forte Eu acho que eu me tornei o pirata mais forte Que já existiu em apenas um bloco Derrotado também E agora eu tô com 38 point up acumulado Antes de abrir eles Eu vou abrir isso daqui galera Pra ver se eu consigo tá pegando bastante esmeralda E com essas esmeraldas que eu pegar Eu vou tentar trocar de família logo logo Até porque já tá nascendo NPC ali de novo Então já já nasce um Jinbei Que é um NPC aqui da família E como ele é um NPC que sempre nasce né O spawn dele não é raro É um dos mais de boa Eu acho que eu consigo pegar sim Uma família rápida Pô rapaziada Mas enquanto não nasce o Jinbei Eu vou usar aqui minha forma da Dragon Eu vou ficar enfrentando alguns bosses Pra tá ganhando mais point up né galera Então é isso que eu vou fazer Vou ficar enfrentando aqui alguns bosses bem de boa Nossa rapaziada Finalmente nasceu o Jinbei Eu achei que nunca ia nascer cara Eu vou pegar duas Random Family aqui com o Jinbei Porque o meu objetivo é pegar a família Ji Porque ela além de ser mais forte Ela upa duas vezes mais rápido Ou seja Assim eu vou chegar mais rápido no nível 80 Mas vamos ver se eu tenho a sorte Nossa família Riku galera Tá esse daqui é o último Peguei família Ji galera Meu Deus do céu Agora eu vou upar muito mais rápido Eu vou usar todos esses points up que eu tenho E vamos ver se eu vou tá chegando no nível próximo ao 80 Nossa Upa muito rápido galera A família Ji upa muito rápido É capaz de eu passar do nível 80 É eu vou passar do nível 80 Nossa galera Cara se liga nível 80 E3 Cara perfeito Virei da família Ji Despertei a minha raça E evolui todos os meus hakiis Agora meu próximo passo É me tornar o rei dos piratas Finalmente estamos chegando ao final da nossa jornada De apenas um bloco de One Piece Bom e como é o final da nossa jornada Os objetivos de hoje vai ser os mais difíceis E tá tudo anotado aqui nesse livrinho Mas antes de revelar os objetivos pra vocês Eu tenho uma pergunta pra fazer Vocês estão ansiosos pra saber qual vai ser o desfecho final do nosso apenas um bloco de One Piece? Se sim comenta aí pra eu ficar sabendo E também deixa o seu like Porque deixando o seu like vai tá ajudando muito o Crazinho 1007 E a meta desse vídeo é bater 500 likes Objetivos do último dia no apenas um bloco Ah mano é sério que você vai me atrapalhar a falar cara? Meu Deus eu odeio esses piratas Objetivos do último dia no apenas um bloco Primeiro deles Chegar no level 100 É galera Esse objetivo eu acho que vai ser o mais fácil Segundo objetivo Evoluir o Haki do Rei Atualmente eu já tenho o Haki do Rei imbuído Que é a evolução do Haki do Rei normal Mas e se eu falar pra vocês que existe um Haki do Rei ainda mais poderoso? Que no caso é o Haki do Rei do Shanks Que com toda certeza ele é o Haki do Rei mais poderoso do mundo de One Piece E o terceiro objetivo Que eu acho que vai ser o mais difícil É derrotar o Goldie Roger e se tornar o Rei dos Piratas Bom galera eu não sei se vocês lembram Mas a minha profissão é médico E o Goldie Roger só nasce em ponegrifos Então eu tenho que mudar de profissão pra começar a aparecer os ponegrifos E a minha profissão eu posso estar trocando Aqui falando com esses Jinbei Deixa eu só derrotar esse caçador de recompensa aqui Antes que ele venha me encher o saco Prontinho Falando com o Jinbei Ele muda sua profissão por 30 esmeraldas Talvez eu possa estar conseguindo essas 30 esmeraldas Abrindo essas 10 caixas aqui Porque essas caixas dão minério Uh, 40 esmeraldas por pouco hein rapaziada Mas beleza, então eu vou conseguir trocar de profissão Pronto E agora é só vir aqui no livrinho galera E escolher a profissão de arqueólogo Que é essa daqui E eu ganhei essa bússola aqui galera Que ela sempre vai me levar pra algum ponegrifo Tá, mas vamos ver se eu já consigo estar evoluindo o meu Haki Até porque pra evoluir esse Haki Eu preciso de 8 despertadas Haki E eu consigo fazer 7 Que azar hein galera Eu vou tentar sair pra farmar mais cara Ó, aqui eu tenho um cartaz do Shanks Oh meu Deus, que bicho chato galera Nossa, caiu Só pra deixar de ser bobo Tá, eu tenho um cartaz do Shanks Nossa, eu tenho muitos cartazes do Shanks galera Com certeza eu vou conseguir o Haki que falta Nossa galera Olha o dano que eu vou dar nesse miserável mano Ele tem 20 mil de vida E olha isso galera A vida dele cai como água Por conta da minha dragon despertada Nossa senhora Ele bateu em todo mundo Nossa, agora eu tô lutando contra todo mundo da ilha galera Que isso Tudo culpa do Shanks mano Tá, esse doflamingo Se ele abrir a gaiola Vai ser um grande perigo Então eu vou tentar derrotar ele primeiro É, ele caiu lá embaixo galera Ele caiu lá embaixo com o Shanks Tá, agora vamos invocar outro Shanks Aproveitar que a ilha tá vazia E eu não vou ser atrapalhado por ninguém Beleza, aqui desse jeito eu consigo enfrentar o Shanks Antes do efeito da minha dragon acabar Porque olha o dano que eu dou nesse miserável mano Nossa, olha isso Ele dá muito dano com esse Haki dele galera Mas já era Shanks Ah, mentira mano Pô, o chão limpou bem na hora galera Nossa, que sujeira Não peguei nenhum fragmento Haki cara Vou ter que invocar outro Shanks mano E derrotar ele rápido Porque minha dragon tá acabando Acabou a dragon galera Porém é só ativar minha raça despertada né Eu tô muito poderoso Com certeza o dano não é o mesmo Mas eu consigo derrotar com a raça Já era, Shanks derrotado E eu consegui pegar 19 fragmento Haki Eu acho que isso daqui vai ser o necessário rapaziada Vamos ver É, consegui fazer mais um E desse jeito eu já posso fazer o Haki do rei do Shanks Porém pra eu usar ele eu tenho que ser nível 100 Eu ainda sou nível 83 Então eu vou juntar todos esses meus point jumps que eu tenho E vamos ver qual nível eu consigo chegar Mas eu acho que não vai ser muito não É galera, eu estou no nível 85 Falta bastante pra eu chegar no nível 100 Mas eu já sei o que eu posso tá fazendo Vou pegar todo o dinheiro que eu tenho E eu vou comprar vários cartazes de procurado Rapaziada, eu conheço esse barulho mano Acabou de nascer um poneglimpo aqui na ilha véi Eu falei que era só eu virar arqueólogo Que os poneglimpo vai começar a aparecer Bom, mas antes eu tenho que chegar no nível 100 Pra tá abrindo ele galera Até porque ó, olha aqui ó Eu não consigo abrir ele galera Só consigo abrir se eu for nível 100 Tá, então eu vou ter que farmar muito rápido cara E depois de utilizar todo meu dinheiro pra conseguir cartazes de procurado Eu consegui muitos point up Beleza galera, eu consegui fazer mais 28 Vamos ver se vai ser o suficiente Se ficar ali King of Pir- Consegui, consegui Nível 100 Nossa galera Finalmente estou no nível 100 E agora eu posso fazer o haki do rei mais poderoso de todos Se liga na potência dele galera Olha a força do meu tapa sem modo tá Sem modo Eu vou conseguir Mano, olha isso, é muito forte cara É, já era Você foi derrotado Deu nem pro cheiro mano Olha, tá até chovendo Clima perfeito Pra eu derrotar o Gold Roger E me tornar o rei dos piratas Mas antes de fazer isso Eu tenho duas coisas pra fazer Uma delas é juntar todos esses XP aqui E fazer XP acumulado E eu vou utilizar tudo galera Mesmo que eu ache que eu já tô com limite de vida Eu vou utilizar só pra ver Quanto de XP no Minecraft eu vou conseguir chegar Quero ver o resultado desses 100 dias E olha isso galera Minha recompensa só vai aumentando cara Eu posso tá errado Mas eu acho que a minha recompensa já chegou a 1 milhão cara E outra coisa que eu tenho pra fazer galera É pegar todo diamante possível cara Vou pegar todo diamante que eu tenho E vou transformar aqui em blocos de diamante Também vou pegar esses ferros aqui E transformar em blocos de ferro E agora eu vou ficar quebrando aqui até vir Eita Eu bati alguma coisa Bom, não sei o que que é Mas eu vou ficar quebrando aqui até vir madeira Porque eu preciso de uma madeira rapaziada Vocês vão entender o que que esse rei dos piratas está planejando Rapaziada, não tá vindo mais madeira Então eu vou ter que plantar e fazer nascer madeira cara Meu Deus do céu Nascer madeira não né Nascer uma árvore Então é só pegar esses ossos aqui Transformar em farelos E agora vai virar uma árvore Boa E agora eu preciso só quebrar as madeiras dessa árvore E agora eu vou fazer 10 martelinhos E agora eu só preciso falar com esse maninho aqui galera Meu Deus, deu exato O meu dinheiro todinho Bom né O rei dos piratas não é um rei se ele não tiver um navio Então está na hora de eu construir o meu navio É só eu ficar aqui com o projeto E ficar segurando aqui Que o meu navio vai ser construído rapaziada Se liga, está feito Olha o navio do rei dos piratas Tudo bem que nasceu fora da ilha né Eu vou ter que fazer meio que uma escadinha Mas pelo menos agora o rei dos piratas tem a sua casa né galera Ou seja, o seu navio Se liga galera Nossa mano Olha o sunny voador galera Meu Deus do céu, está muito lindo o meu navio E ele é bem completinho galera Porque aqui dentro dele tem algumas coisinhas Tipo para malhar o negócio de peso Tem uns baús aqui que tem dinheiro Tem algumas coisas aqui também E vários cartazes de procurado Mas vamos parar de enrolação Porque chegou a hora Ah mano, não tem um esqueleto no meu navio né cara Que ousado Eu vou deixar ele lá só para falar a ousadia Até porque chegou a hora de eu enfrentar o Goldy Roger né Vamos ver se eu consigo invocar o Goldy Roger Entra aqui dentro Shift e abrir Nossa, espero que caia o Roger Espero Caiu, caiu Goldy Roger galera Goldy Roger mano Nossa, deixa eu me preparar antes Uso o haki do rei Pega a espada Coloca o encantamento do Zoro nela Boa, 30 de dano Ativo minha dragon completa Regeneração Já era, estou pronto Venha Goldy Roger Tome ataque de fogo Nossa, acertei o Jinbei também Vou derrotar esse Jinbei rápido Beleza Nossa, olha o dano Meu Deus, olha o dano Olha o dano do Roger Ai Nossa, olha o dano do Roger Que isso Que isso Toma cuidado velho Nossa, o dano do Roger é muito alto Cara Pega meu haki Nossa, ele tá E ele vem aqui nervoso velho Que isso Tá, vou ter que derrubar ele Derrubei E vamos Vamos, vamos, vamos Arrebenta, arrebenta enquanto ele tá caído Arrebenta enquanto ele tá caído Tá, eu não posso perder pra ele Eu não posso perder pra ele Pra eu me tornar o rei dos piratas Eu tenho que derrotar esse cara Nossa, não tô enxergando nada Ah, mano Esse CP9 aqui tá enchendo o saco Nossa, galera O Roger é muito forte Eu tenho que derrotar ele Antes da minha dragon acabar Mas eu acho que não vai dar tempo Nossa, ele é muito forte Que isso, galera Ele é muito forte Tá, derrubei ele pro haki do rei Eu tenho que regenerar tudo, cara Mano, eu vou pro meu navio, galera Eu tenho que regenerar E esperar minha dragon voltar Nossa, já era Acabou minha dragon Ele tá ali na frente Espero que ele não venha Tá, tá voltando minha dragon E ele não consegue subir aqui Boa Vamos ver Estou pronto Vamos, desci Tomou o haki do rei E toma golpe Toma golpe Nossa, ele é muito forte, galera Olha esse haki dele Ai, tô caindo Ainda bem que a dragon voa Ainda bem que a dragon voa Vou voltar Vou tentar já voltar Soltando ataque nele Acho que eu errei Toma, toma tapa Nossa, ele é muito forte, galera Que isso Ele caiu Usa esse daqui Tá na hora de arrebentar Tá na hora de arrebentar, galera Tô com o haki da observação Vamos, vamos Antes que o tempo da dragon acabe Nossa, ele é muito forte Ai, não acaba, não acaba Nossa Nossa, derrotei Nossa, derrotei 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 Vamos ver se eu consegui pegar Algum drop dele, galera Nossa, peguei Peguei a espada Nossa, espada Só a espada dele Dá 25 de dano, galera Usando esse daqui Ela fica com quanto de dano? 30 de dano Ela é o mesmo dano Da ioro Porém, essa espada aqui Se liga Se eu usar junto com o haki, galera Olha isso Essa espada é muito mais forte Que isso, galera Eu consegui derrotar O gold roger, mano É, agora eu finalmente Posso falar Que a minha jornada Nesse apenas um bloco Foi concluído E aí, vocês gostaram? Comenta aí pra eu ficar sabendo E aí, vocês gostaram?